Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos, hoje trago-vos aqui mais um jogo que é o Trackmania 2 Stadium Desenvolvido pela Mania Planet e a produtora será então a Ubisoft Este jogo é free to play, vou vos mostrar aqui o modo single player Bem como o modo multiplayer Podemos também fazer servidores e jogar com os nossos amigos Bem como editar, neste caso, pistas para podermos jogar Vou vos mostrar o modo multiplayer, vamos fazer aqui o server browser Aqui os portugueses Não, servidores portugueses, está escasso Vou entrar aqui no vestido com 24 jogadores Vamos então entrar Dá para jogarmos com o nosso gamepad Vou jogar com o gamepad em vez de teclado e rato Como habitualmente jogo Vamos ver se consigo fazer alguma coisa decente Isto é um jogo de corridas De carros de carros Fórmula 1 Que nós podemos editar os nossos carros e meter vários tipos de carros Eu vou jogar com tudo pré-definido Só mesmo para vos mostrar o jogo Ora, pelo tanto vamos mostrar aqui a pista São pistas assim, muito malucas Com montes de loopings, saltos, muita ação Ora, vamos então entrar para o servidor De novo, este vídeo Agora, cá estou E vou dar os meus riscos Vamos ver neste vídeo Agora, Ilobita É uma maravilha Agora, estou me enganado Não sei qual é que é Esta é a tecla de acelerada Não é, talvez não é esta, esta é mais atrás, agora, será então, provavelmente, não é esta, tipo visão, quando um gajo não desenvolve as teclas, é bem pior, será então, muito bom, é, não faz nada, não sei lá, não tenho nem mesmo ir a esta vez, isto assim, não vou lá, ora, precisas avançadas, não, não é isto que eu quero, vou fechar, e agora, sirve, os sonhos, imiante till it's the end, Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A VER SE HÁ ALGUM O MAIS GENTE DE PREFERENCIA A MOSTRA DE EU PAS CLARO VAMOS ENTÃO FAZER A CIDADE NO BRASIL A EUROPE VAMOS AQUI PARA O QUE? PARA UM ALMÃO? UM ALMÃOZITO A CIDADE NO BRASIL VAMOS VAI VAMOS VAI VAMOS VAI VAMOS 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 VAI A QUEM MAPA AQUI VAMOS É nóis. Acá estamos. Vezinho das velas. Temos dois minutos a fazer pista. E fui. Não, estou por aqui. Não vai dar. Ah, entendi aquele gajo. Pai. 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 Agora vou dar uma grande velocidade, nunca sequer acelerar. O que é isso? A aceleração. Olá. Olá. O que é isso? Olá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom. Muito bem feita. Muito bem feita. Está tudo bem. Não, não consegui bater naquela parte. Acho que não tem nada a estar aqui. Não, eu não consegui. É porque não é possível. Não, eu não consegui bater a cabeça. Não, não está. Que coisa, quem está? Acho que é um check-line você sabe. Não, não consegui parar um check-line. Mas não consegui bater para isso. Esusão, não consegui. Mãe, eu moro! Ai, eu moro! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí Ah, fiquei! Acho que tem isso. Quase, é? Não posso parar? Agora está tudo bem. Ah, perdi! Ah, porra! Não vou conseguir! Cacero! Não vou conseguir dar a primeira senão. Não vou abraçar. Acho que tem salto. Ah, porra! Vou tentar mais uma vez. Se não conseguir, vou desistir. Não vou ficar aqui o dia inteiro a mostrar-vos eu a bater no mesmo círculo. Ai, parece que agora ia bater aqui. Será este caramelo? Parece saber como vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já me deixaste. Não vai ser. E aí E aí E aí O que fazer? Fica em sexto. Quase um minuto. Muito bom pessoal. Espero que tenham gostado deste jogo. Façam o download. Joguem com os vossos amigos. Criem pistas. Eu vou vos deixar na descrição. O site oficial. Se houver facebook ou twitter. Redes sociais deste jogo. Eu vou vos também deixar na descrição. Metam as vossas sugestões para os próximos vídeos. Deixem comentários. Um gostezinho neste vídeo. E subscrevam o canal pessoal. E fiquem bem. Até a próxima. Fui.